O que é isso? Vier, você trouxe? 50 milhares de paz Para a ponteira Para distribuir Caricando cá, vem cá caricando Também está o dinheiro do lais também Cuidado, cuidado Joga isso no chão Não, 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 não Não, 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 não Vamos na beleza, trabalha Coisa na beleza Coisa na beleza Puta néسa Para te felicidade Assina, Assina Calico Deixa Av сок